Alô minha gente! Ei, lalaiá! Cheguei o nome pro lado! Ei, lalaiá! Ei, lalaiá! Ei, lalaiá! Ei, lalaiá! Ei, ei, ei! Vambora! Ei, lalaiá! Ei, lalaiá! Ei, lalaiá! Ei, lalaiá! Salve, salve a todos! Vamos cantar, vamos cantar, vem! O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, melhor presente à vida Melhor que a vida não há E se você não se ama, é que não ama ninguém E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Não pode faltar tempo pra felicidade Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde Tempo não vai chorar no bloco da saudade Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta em ti Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta em ti Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate na palma, na mão Vamos embora! Vamos embora! Vem lá vai, 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 ê 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 Obrigado.